Bom dia galera que acompanha o vlog 4 rodas Quanto tempo em? Quanto tempo não nos falamos Mais de uma semana sem gravar E estou aqui Beirão do VLT Na rua do Carmo Acho que é isso Não sei qual é o nome dessa rua não É rua, tem uma poste na frente do nome da rua Não importa o nome da rua Importa que estamos de volta aqui Vamos gravar hoje É o sabadão, essa semana Eu rodei todos os dias Já fiz 83 corridas Fiz uma média de 26 reais por hora E 1.8 Corrida por hora Caraca, que quantidade de lixo Então Já viu, o Cabify é isso São 26 reais por hora Não adianta Não dá mais, não dá menos O programinha é calculado para isso Aquelas horas que fica parado sem corrida Ele está distribuindo corrida para os outros motoristas Só pode Só pode Aí hoje é sábado de manhã Eu estou dando uma rodadinha aqui Só para esticar a semana E fazer mais uma grana Porque pô Início de mês tem conta para pagar Então essa semana é bom trabalhar mais O estímulo é a conta O que eu gastei essa semana Eu ainda não paguei Sabe qual é? Eu só começo a ter lucro semana que vem Então vamos embora Vamos trabalhar E eu vou contando para vocês os acontecimentos E relembrando os acontecimentos da semana É rapaziada Falar uma parada para vocês Peguei os primeiros passageiros aqui As meninas da Night Chegando em casa Aqui na Tijuca Mas Pior que não estavam doidona não Estavam tranquilinhas Falar uma parada Que é o seguinte cara Sábado de manhã Domingo de manhã Tem que tomar cuidado Eu podia ter fechado esse carro Dirija melhor Porque treinamento para habilitados Eu dava um treinamento já de Como se comportar Quando eu estiver louco na rua Que sempre tem Vamos lá Sábado de manhã Domingo de manhã Tem que tomar cuidado Com os doidão Que fugiram da Lei Seca Tá ligado? Porque Nego bebe até o amanhecer Para a blitz da Lei Seca acabar E sair fazendo merda pela rua Passei por uns carros agora Meu irmão Que pô Nitidamente Os caras estão alucinados Fazendo merda Fazendo merda Meu irmão Lá no centro Porra O maluco veio empurrando Me empurrou para um lado Empurrou um outro carro Para o outro Sei lá qual era o carro Era um Cobalt O carro do cara Meu irmão O cara veio tipo Tipo empurrando os outros Meu irmão Mó idiota Alucinado Meu irmão Deve ter bebido até agora Aí saiu agora Para não pegar a Lei Seca Então meu irmão Tem que ficar atento Com esses caras Que só tem um mongoló Aí dessa hora E perdi a corrida Falando com vocês Viu? Que beleza Nem vi Deixei passar Burrão Vamos tocando o dia E ver se não perde mais corrida Estava indo abastecer Malandro Tocou Tocou ali na Tijuca Para cá Para Laranjeiras Duas corridinhas boas Que eu fiz Indo e voltando Quer dizer Eu estava no centro Na Lapa Primeira corrida Vamos ver aqui Vamos ver aqui 14 reais E 15 reais 7 quilômetros 44 Acho que deu mais 30 pratinhas Já Tá bom Hoje é só para Fazer uma gordura Já foi O ganho da semana Já foi feito Agora é só para fazer Uma gordurinha E ir rodando Fui na rua Ali no Cosme Velho Deixar a passageira A rua onde tem A casa do Roberto Marinho Subindo ali Para o Cristo Logo aqui embaixo Porra É uma casa Sempre quando eu passo ali Eu fico impressionado Como eu sou pobre Porque Não tem nem graça Falar que o cara é rico O cara é só o dono do Brasil É a pátia casa Sábado 9 e 12 Tá ruim Mas tá bom Fui com uma preguiça Cara Teve uma hora ali no túnel Que eu tava com a cabeça Em outro lugar Maluco Outro lugar Tava porra Viajando Tava nem aí pra nada Coisa incrível Coisa incrível Nem sabia Tipo Meu irmão Sei lá Se acontecesse alguma coisa Na minha frente Se eu ia frear O que ia fazer Que eu tava lá em Lá em Marte Ah Essa semana Cara Putz Essa semana foi boa Mas foi ruim Teve uns dias bons Como ontem Sexta-feira Que eu rodei pouco Fiz muito Teve uns dias Meu irmão Caraca Segunda-feira Foi horrorosa Segunda-feira Foi horrorosa Fiquei online Pra cacete Mó tempão Mais de 10 horas Online Deixa eu até ver aqui Aí 14 viagens Em 9 horas e meia Ontem eu fiz 13 viagens Em 5 horas e meia Vocês tem noção disso? É muito surreal É muito surreal Aí eu Esse dia Meu irmão Eu fiquei parado Parado Estacionado Por uma hora Não tocou nada Ficou meu amigo meu Conversando Não tocava nada 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 Bagulho Mongoloide Porra maluco Na moral Dá pra entender Esses caras não Passar o cartão Aqui no posto Então Esse cartão Não tá passando não Falei filho Só tem ele Tem que tentar Não mas a máquina Tá ruim Falei Se não vai passar Eu não vou pagar Passou Passou de primeira Porra Qual o problema Desses caras Meu irmão Tenta Tenta maluco Nem fala que tá ruim Passa antes Se der merda Fala só O cartão tá dando merda E acabou Agora E não avisa Antes de abastecer Porra Que beleza Caraca É uma incompetência Pôs de gasolina Os caras são Uns encostados Que Jesus Nunca vi igual É uma tristeza Outro posto Lá de Botafogo O Ipiranga Lá da curva Lá do cemitério Da Real Grandeza Com a General Polidoro Parei lá Encostei na bomba Abri o capu Aí o cara Foi Botou Pra abastecer O carro Lá ali na frente Aí foi Passou o cartão No outro lá Aí isso aqui Saiu Entrou outro carro Ele foi Isso aqui Aí eu lá Fechei o capu Daí ré E fui embora Vai se fuder Não quer ganhar dinheiro Não vai ganhar dinheiro Pra PQP Encostado do cacete Tem a raiva disso Tá trabalhando Trabalha Tá cansado Fazer devagar Mas faz Aí é demitido Fica chorando Fica chorando Eu não sei o que Não tem emprego É crise Crise é o cacete Ah Corridinha boa Que eu fiz agora Cara maluco Flamengo Pro Leme Aí chega no Leme Ah não Vim só buscar meu namorado A menina falou A gente vai continuar Ok Peguei o Namorado dela Ali na praia do Leme Entrou no carro Ah não Para aí que eu tenho que descobrir Qual é o endereço Aí liga pro pai Liga pra mãe Não sei o que Aí o tempo rolando Tiriririri Papum Aí tal Descobrimos o endereço Aqui pra Ipanema Ô 22 reais Zinha corrida Vamos ver quanto é que deu de verdade É uns 15 né Claro que o de viagem Aí 18 e 14 Aí E tocou Conselheiro Lafayette Pra Visconde Pirajá Vamos lá Sobrar na Raul Pompeia Aí deu 3 minutos de espera lá Mas Corridinha foi boa Foi boa E agora mais uma corridinha curtinha Daqui do Copacabana Pra Visconde Pirajá Tô tentando ir pra casa Eu juro Eu juro que eu tô tentando ir pra casa Mas as corridas não deixam E a gente vai tentando Porque eu tô cansado já Já bati meta Já Já fiz tudo o que tinha que fazer Agora é Descansar Mais uma vez Eu vou pra casa hein Mais uma vez Tô tentando voltar pra casa Já são 11h31 da manhã Tô tentando voltar Voltar pra casa Não quero trabalhar não Quero essa vida não Vamos indo Voltando aqui Acho que eu vou voltar Pela Lagoa agora Porque Copacabana Toca muito Vamos ver as estatísticas Me desadiando Contrariando as estatísticas Seu comercial de TV Não me engano 7 corridas Em 3 horas e 13 Tá boa a média né Tá acima Ah não 3 horas É 3 horas é pra ter 6 corridas Tô com 7 Tá bom E na semana 85 corridas Os ganhos que não estão muito bons Os ganhos aqui não estão muito bons Tem amigo meu que fala que com 90 corridas você consegue fazer 1.500 reais Eu não vou conseguir fazer isso Só se eu fizer 5 corridas muito boas Tá ligado? Ó 6 mais 18 É 24 Mais 8 Dá 32 Mais 6 38 Mais 9 47 47 mais 15 Dá 57 Mais 5 62 reais Fraco Fraco E hoje não tem multiplicador Então é isso mesmo Isso é isso 62 são 62 E sei lá Eu tô devendo ainda Vamos descer a Vinícius aqui Vamos lá pra Lagoa E vamos fugir Vamos fugir 62 reais até agora em 3 horas Dá 20 Um pouquinho por hora 20 quase E tá feio assim mesmo Sem multiplicador O cabify não é muito bom não Mas vamos lá Vamos trabalhando Já já eu vou É rapaziada 86 corridas Tudo nota 5 Tudo nota 5 E... Indo pra casa Cansei Já fiz minhas corridinhas de sábado de manhã Que é só o extra Já tinha feito as 75 ontem Fiz mais 11 Do que além da meta né Hoje mesmo eu fiz 8 Eu acho Se eu não me engano Vamos ver aqui Dia 7 7 8 Ainda perdi uma lá na Tijuca Falando com vocês Deve tá aí no início do vídeo Eu perdendo a corrida Então é isso Eu devo ter feito uns 1.200 reais essa semana Não foi muito bom Eu trabalhei quanto Quantas horas eu trabalhei Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ai 45 horas E 45 minutos 46 horas né Se fossem 40 horas Seriam 8 horas por dia né 5 horas a mais Trabalhando um dia a mais Então eu trabalhei menos Que 8 horas por dia Na média né Trabalhando 6 dias É tá bom Tá bom até Se trabalhar 50 horas 26 vezes 50 É 26 Isso é da 1.300 Vale a pena Não sei se vale Cara é muito São mais horas Pra ganhar mais 100 reais Tá ligado É meio que sorte também De pegar as corridas boas Tipo ontem Ontem foi um dia Que eu fiz Um trabalho eficiente Eu fiz 13 corridas Em 5 horas Em 5 horas 177 reais Em 5 horas 177 Tipo em 8 horas Mais 3 horas de trabalho Com certeza Eu passaria de 200 Faria uns 250 Pra ter 26 reais a hora Então 277 mais 26 Já dá 200 Mais uma hora 230 230 250 reais em 8 horas Daria ontem Assim se eu continuasse No mesmo ritmo Então É Esse lance De se analisar A média que tá dando é essa 26 reais por hora Aí você faz seu Seu esforço Em cima disso Sendo que tiveram Dias Dessa semana Tipo Que contou essa hora aí Que eu não consegui pegar Uma corrida Sabe o cara Teve dia Teve hora que eu passei zerado Principalmente na segunda-feira Que foi um dia muito ruim Pra mim Que segunda-feira Era pra ser um dia muito bom Normalmente segunda-feira Dá pra fazer mais de 20 corridas Tem um volume grande De corrida E Essa segunda-feira Eu fiz 14 Fiquei muito tempo parado O aplicativo Acho que deu erro Também É uma Uma merda Foi horrível Mas é isso Finalizando aqui Vou tentar já editar esse vídeo Então Então vou mandar a brasa aí Pra Eu tô tentando Fazer com que o canal Fique ativo Toda semana Mas tá difícil Porque quando você fica Dirigindo muito Você fica Tipo assim Deu 8 horas de trabalho Mas com certeza Todos esses dias Fiquei mais de 10 horas na rua Então você chega em casa cansado É foda você estar no computador Você parar vídeo Editar É complicado Você cansa Tá ligado Você quer descansar Não é que é complicado Editar o vídeo Eu me amarro em fazer o vídeo Mas É Eu quero deitar e dormir Sabe qual é Comer Deitar e dormir Então é foda Ainda tem que dar uma malhada Tem que dar uma remada Tem que fazer as coisas Pra cabeça Pra cabeça ficar boa Pro corpo ficar bom Então Equilibrar tudo é foda Fazer tudo é foda A empresa de transporte Tá funcionando A produtora de vídeo Tá devagar A A empresa Eu Tá foda Eu que faço tudo mesmo Então Então é isso Já Deixa o like aí Curte Compartilha E valeu Fui